119 cidades dos 27 estados brasileiros sediaram a primeira fase de um festival paralímpico. Mais do que a prática esportiva, um ato de superação e inclusão social. Som radiante, céu azul, cenário perfeito. A sala de aula da criançada está diferente. Sofia, o que você mais gosta de fazer aqui na praia? Eu gosto de entrar na água. Eu gosto de jogar água pra cima pra fingir que tá chovendo. Um dia marcante para Sofia, que pôde experimentar a inclusão da mãe na prática do esporte. O nome dela é Daisy, ela mora aqui faz dois anos, ela tem 44 anos. E ela tá se sentindo muito emocionada. Porque é muito importante mostrar para as pessoas a deficiência que eles são capazes de fazer esportes. Essa turma participou da primeira fase de um festival paralímpico em Ubatuba. Além do atletismo, o diferencial está nas atividades aquáticas, como canoa vaiana e o surf. Ele é bem emocional, a gente vai brincando, a gente vai subindo, a gente vai pulando, aí a gente vai ficando em pé na prancha. Você já aprendeu tudo do surf? Já. Então isso quer dizer que você já pode ir para a Olimpíada, então? Sim. Pedro estava em dúvida se praticaria ou não o surf adaptado. Foram várias tentativas de negociação. Depois de um tempo, deu certo para a alegria da mãe emocionada. Ele sempre teve medo, mas eles convenceram ele e ele acabou indo. Estou muito grata por tudo. Não é medo. O objetivo do festival é proporcionar a experiência esportiva de forma lúdica e inclusiva para mais de 20 mil crianças e adolescentes do Brasil. A iniciativa do Comitê Paralímpico Brasileiro destina 80% das vagas para pessoas com deficiência. Já tive a oportunidade de participar de várias aberturas de Paralimpíadas, Jogos Pan-Americanos e tal. Então a gente trouxe um dia aqui para Ubatuba desse movimento no paradesporto. Assim é a caminhada, de mãos unidas. Nada impede a superação. Nunca desista de sonhos. Tudo é no tempo certo de Deus. Pequenas vitórias, grandes conquistas. Equilíbrio a partir do toque da confiança. Um salto onde todos se ajudam em busca de um mundo melhor no compasso da fraternidade.